Bem galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, então fique à vontade, tá certo? O vídeo de hoje é esse tutorial massa que eu vou mostrar para vocês sobre correção de cor, tá certo? Sem mais delongas, eu vou direto ao ponto, aqui, deixa eu colocar no mudo, aqui você pode ver esse vídeo aqui, ó, essa partezinha do vídeo, tá certo? Aqui ela está um pouquinho escura, nós vamos aqui, ó, clicando aqui, só vem aqui, cor lúmetre, ok? Eu vejo que tem muita luz, um pouco azul, ainda está meio azulado, tudo bem que tem aquelas luzinhas amarelas de fundo, mas eu ainda estou achando o vídeo um pouco azulado, o que é que a gente pode fazer nesse caso? Vem aqui em temperatura, tá bom? Aumenta um pouco a temperatura, ó, já mudou um pouco aqui, e é legal a gente fazer isso olhando o escopo de lúmetre, tá? Sempre que a gente for mudar, ó, a gente pode ver quando estava em zero, o nível de azul que estava na imagem, tá vendo? Então a gente vai aumentar um pouco essa temperatura, e ver até onde fica legal, ó, já diminuiu bastante o azul, ó, eu acho que aqui ele fica bem legal, ó, tá vendo a imagem como é que fica? De lado de trás para cá, eu acho que ficou muito bacana, pelo menos aqui, né? Eu estou achando ela também um pouco escura, nesse caso nós vamos vir aqui em exposição, tá certo? Deixar um pouco mais claro, ó, que eu estou fazendo esse vídeo bem claro, o mais claro possível, eu estou fazendo aqui para poder dar uma... Uma visibilidade legal, essa parte aqui está legal, mas se eu volto aqui o vídeo um pouquinho, ó, o branco ele está um pouco estourado. Para consertar isso, o que é que eu faço? Diminuo a exposição? Não. Eu venho aqui em realces, tá vendo, ó, diminuo um pouco o realce, que ele vai diminuir onde tem luz mais forte, tá bom? Diminuo aqui o realce e diminuo um pouco o branco do vídeo. Tá vendo? Ele continua claro, mas mostrando um pouco mais de detalhes, que era como eu queria. Tá certo? Deixa eu mostrar para vocês como estava antes e como é que está ficando. Pronto. Aqui está legal, eu quero colocar um pouco mais de cor. Como é que eu faço, Rafael? Aumenta um pouco aqui a saturação, ó, tá vendo? Eu não vou aumentar tanto, porque senão vai ficar muito gritante, tem muito amarelo, e a imagem vai ficar amarelada demais, além do ponto que eu quero. Tá certo? Eu gosto desse amarelozinho de leve, porque dá o ar do pôr do sol. Tá vendo? Aqui atrás, além das luzes amarelas que ele tem atrás, ele dá o arzinho de pôr do sol. Olha só a diferença de como estava para o que está agora. Ah, Rafael, mas eu acho que está ficando muito amarelo. O que é que eu faço nesse caso? Vamos ver aqui, ó, HSL secundário, tá certo? Vamos selecionar esse amarelo aqui, e aqui na parte de correção, ó, nós clicamos no amarelo, tá vendo que a imagem vai ficar um pouco mais amarela do que o normal. E nós vamos aqui embaixo, e diminuir a saturação somente do amarelo, para ficar algo mais equilibrado. Deixa eu puxar um pouco mais para cá, para o vermelho, para pegar um pouco do laranja. E ele fica com essa cara aqui. Tá vendo? E isso é uma correção de cor básica, tá bom? Para você melhorar um pouco a imagem do seu vídeo, para ela ficar mais nítida e mais bonita. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui, não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, deixem o gostei, se inscrevam no canal, e ativem as notificações, que aqui o conteúdo é diário. Valeu gente, fique com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.